E aí pessoal, beleza aí? Todo mundo bem por aí? O que eu vou usar para o vídeo de hoje vai ser essa tábua aqui, uma tábua de pinos Essa tábua eu comprei, foi R$38,00, a tábua de 3 metros E aí eu vou fazer umas peças decorativas, uma encomenda que eu tive, umas pecinhas Que é usado em festa de aniversário Pessoal, agora eu vou começar a cortar aqui as peças Esse pedido de hoje tem 3 peças redondas, tem 3 que é retangular e 3 que é bandeja, petisqueira E aí ó, para marcar o círculo aqui eu faço isso, eu divido a metade do círculo Bato um prego aqui nas duas pontas, depois só vem girando aqui Agora eu estou tentando fazer aqui os pés Eu não tenho esse molde, eu estou criando aqui agora Como vocês viram aí ó, eu vou tentando, a tentativa e acerto aí ó Aí eu cheguei aqui no modelo Esse lado de cá vai ser igual a esse, eu faço esse cara, depois eu viro e marco de cá Fazer tipo uma cruzeta que vai ficar embaixo aqui dessa peça redonda Acabei de cortar as duas peças Agora eu vou fazer uma cava aqui ó Eu medi a metade dessa distância aqui E vou tirar essa cava, fazer um corte aqui no tico-tico Que aí essa peça vai entrar nessa aqui ó E aí Se inscreva. Aqui os pés já estão prontos, eu já dei uma linchada neles, aí vai ficar assim. Aqui no meio onde eu fiz aquela cava, vai juntar os dois, e aqui vai ser a parte de cima dele. Se inscreva. E agora eu vou começar a fazer a peça que é quadrado, não, ela é retangular. Eu já marquei os pezinhos aqui, ó. Mesma esquema do outro, eu não tenho molde, aí eu fiz esse risco aqui, vai ficar um pezinho assim, ó. Agora eu vou fazer aqui a lateral da bandeja. Não é uma bandeja, uma tábua, sei lá, um suporte. Aí os pezinhos vão aqui, ó, na lateral. Aí eu fui marcando aqui, pego umas tampinhas, os negócios, eu vou... Como eu falei, não tenho molde, eu vou riscando até chegar mais ou menos no desenho que eu quero. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente sabe que está difícil para todo mundo. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado aí já deixa aquele joinha. Deixe seu apoio aí para o canal continuar crescendo. E é isso aí pessoal. Muito obrigado. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.